Oi pessoal, a pergunta é, como funciona a cabeça de um ortodontista? Como é que ele arquiteta um tratamento? Vem comigo, que hoje eu vou te mostrar. Bom, como a gente está vendo aqui... Simples, não é? Se o seu ortodontista olha uma foto, olha no seu rosto e fala que sabe o que vai fazer, tem alguma coisa de errado aí.